Assim como a noite espera pelo dia Assim como a praia espera pelo mar Assim como as nuvens Com mais ansiedade eu estou a te esperar Te espero chorando, te espero neste querido Estorbe e confante eu te peço Da cruz Me ajude a chegar ao meu lar Prometido Sem ti não consigo viver Meu Jesus Bem mais que as flores te espera pelo orvalho Bem mais que o perdido espera Encontrar Bem mais que o filho espera Mãe querida Com mais ansiedade eu estou a te esperar Te espero Sem ti não consigo viver Meu Jesus Meu Jesus Aleluia Aleluia Oh glória Aleluia Pelo orvalho Bem mais que o perdido espera Encontrar 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 Bem mais que o filho espera Mãe querida Mãe querida Mãe querida Com mais ansiedade eu estou a te esperar Te espero Te espero chorando Te espero Mãe querida Mãe querida Mãe querida Mãe querida Sem ti não consigo viver Meu Jesus Amém Amém